O trabalho pela sua segurança nunca para. Governo de Santa Catarina apresenta Heróis da Vida Real. Meu nome é Laurito Akira Sato, trabalho na Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Nós tivemos o homicídio de um adolescente que foi brutalmente assassinado. Isso nos levou a montar um grupo de trabalho que conseguisse trazer a resposta o mais rápido possível com a responsabilização criminal de todos os envolvidos, da forma mais rápida possível, eficiente e eficaz. E é o que foi feito. Ela traz uma sensação de segurança para o cidadão. Ele vê que a polícia vem atuando, vem decidindo, vem resolvendo. Essa é a função nossa de policiar o civil. Não há dia fácil. Todo dia é uma vitória. E essa é a razão da nossa insistência em buscar sempre melhorar.